Nós estamos recebendo a Bruna Fanuc, que é diretora da Task Trade. É bom ter você aqui. Tudo bem, como vai Raul? Nós temos uma empresa com 5 anos de mercado. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dela. A Task Trade, ela nasceu de um desejo muito grande de poder atender o cliente com a necessidade que ele precisava do mercado, com a agilidade das ações e também com bons resultados. Então, tudo aquilo que eu vivi durante 20 anos na minha carreira, eu trouxe esse aprendizado para a Task Trade. Bom, nós temos aí uma empresa dirigida ao Live Marketing. Qual é o cenário atual? É um cenário muito bom, por mais que o Brasil não esteja passando por isso, mas nós sentimos que agora teve essa necessidade de investir cada vez mais no marketing, no Live Marketing, para poder o quê? Alavancar as vendas dos produtos. Então, os clientes estão nos procurando cada vez mais agora. O Live Marketing é uma ferramenta passageira ou é algo definitivo para o nosso mercado? Veio para ficar, né? Não tem como ser passageiro, porque cada vez mais o consumidor, ele quer ter um contato direto com a marca que ele vai comprar. Ele quer ter experiências com essa marca. Ele quer viver essa marca. Então, assim, o Live Marketing veio para isso. A Task vem crescendo. A que passos ela vem crescendo? A passos grandes, largos, mas muito consciente. A Task cresceu muito do ano passado para cá, desse ano para o ano passado, na verdade. A gente teve um crescimento de 20% só no primeiro semestre em relação ao ano passado inteiro, a 2014 inteiro. Nós pretendemos fechar o ano de 2015 com 40% de crescimento em relação a 2014. Para isso, nós temos novas contas, Bruna? Temos. Esse ano, logo de início, nós fechamos uma conta grande com a Arcor e foi uma conta anual, né? Todas as ações de trade marketing deles. Nós fechamos agora. Nós ganhamos como uma das principais agências que vai fornecer para o trade marketing da Brasil Quirim também. Então, uma conta também anual. Vai até o meio do ano que vem. Nós começamos um trabalho com a The Body Shop, que é uma empresa de produtos de beleza, que vem crescendo também aqui no Brasil. Nós tivemos também a entrada da tirolês, queijos tirolês. Então, é um ano onde a gente está conseguindo ter conquistas grandes. Um ano de dificuldade para o país, mas é onde a gente está conseguindo crescer. Estamos alavancando vários empregos também para o mercado. Então, isso é muito importante para nós. Bom, você falou em nomes de clientes de peso, de qualidade. Nós temos algum dos cases que você possa ilustrar? Bom, um dos cases que eu posso ilustrar foi agora a ação de São João. É uma ação com contato direto para o motoras no ponto de venda em todo o Nordeste, principalmente na Bahia. Brasil Quirim. Brasil Quirim. Onde tem o compre e ganhe e comprando os produtos, eles levam vários prêmios na hora, vários brindes que vão utilizar depois no que quiserem. Vão ser bem úteis para eles. Então, é um case de sucesso. A gente também sempre trabalhou com a cerveja Baden Baden. Fizemos ano passado uma grande ação de inverno em Campos do Jordão, onde a gente chegou a alavancar quase 80% nas vendas. Nós temos a ação de Arcor, que tem o lançamento de vários produtos, como Butter Toffee, outros sabores. Então, a gente faz todo um lançamento em ponto de venda. Com certeza. A gente espera que isso continue, que novos clientes passem para a sua carteira também e que já se preparem para 2016. Muito obrigado, Bruno. Obrigada, eu que agradeço.